Música Esse é o bonde da novinha, especialista em quebra cama Esse é o bonde da novinha, especialista em quebra cama Monta por cima de mim, monta por cima de mim, monta por cima de mim Vem deixar meu papo nenhum, vem deixar meu papo nenhum Eu puxo o cabelo dela, chamo ela de piranha Monta por cima de mim Vem deixar meu palco câmera, vem deixar meu palco câmera, vem deixar meu palco câmera Eu puxo o cabelo dela, chamo ela de piranha, monta por cima de mim, vem deixar meu palco câmera Esse é o bonde das novinhas, especialista em quebra cama Esse é o bonde das novinhas, especialista em quebra cama Monta por cima de mim, monta por cima de mim, monta por cima de mim, monta por cima de mim Vem deixar meu palco câmera, vem deixar meu palco câmera, vem deixar meu palco câmera Eu puxo o cabelo dela, chamo ela de piranha Monta por cima de mim Vai, monta, monta Vem deixar meu pau pro câmera Vem deixar meu pau pro câmera Vem deixar meu pau pro câmera Eu puxo o cabelo dela, chamo ela de piranha Monta por cima de mim Vem deixar meu pau pro câmera